Olá meninas e meninos do Céu, bem na paixão. Em primeiro lugar quero explicar o porquê de eu não ter feito um vídeo na terça-feira. Então é o seguinte, eu só tenho metido tempo para gravar vídeos à noite. E como eu disse no vídeo anterior, eu estou a tentar remediar essa situação. A questão é que como eu só tenho tempo para gravar, ou melhor, eu só tenho metido tempo para gravar vídeos à noite, eu não tenho luz natural. E como eu não tinha luz artificial, era-me de todo impossível eu estar a fazer vídeos, até porque eu estive a ver os meus vídeos. E para eu tentar não falhar convosco, eu já gravei vídeos em que perdi metade do vídeo na tag I Love Fashion e que tive que gravar a outra metade no outro dia. Já tive outro vídeo que tive que gravar na webcam, já tive outro vídeo que a meio do vídeo a minha câmera começou assim a fritar e eu tive que gravar novamente na web. E eu pensei que não, que não vale a pena estar a fazer vídeos só porque me comprometi, vou tentar arranjar uma solução. Eu tenho aqui uma luz, eu não sei se ela está boa, mas eu queria a vossa opinião. Eu tentei fechar mais também a câmera, fazer assim mais só mesmo o meu rosto, numa parede branca atrás. E estou aqui com uma luz, eu penso que ela não está a queimar. Eu não sei mexer muito bem nisto. E agradeço desde já ao João que me disponibilizou o material para eu poder gravar, porque eu cheguei da faculdade. E mais uma vez, é o tempo que eu tenho para gravar, portanto estou a gravar numa sexta-feira. Se eu conseguir editar hoje o vídeo, eu ainda coloco hoje o vídeo, senão amanhã, sábado, temos um vídeo para substituir o de terça-feira. Passando agora ao vídeo que vamos fazer hoje. Então, eu vi no canal da Vivian, da Fabulous V, não podemos dizer que é uma tag, nem um desafio, enfim. Ela escolheu 5 produtos que neste momento ela está muito apegada. E eu decidi fazer 2 vídeos deste género. O primeiro vídeo que eu vou fazer vai ser um vídeo só de cosmética, não só maquilhagem, cosmética em geral. E o segundo vídeo que eu vou fazer é a nível de roupa e acessórios. Por isso, vamos para o de cosmética e quem estiver interessada, venha comigo. Vamos então ao primeiro produto que eu tenho estado super apegada. Ter-me brasileira e tudo, é? Espetáculo. Então, o meu primeiro produto é o meu bronzer da Chanel. Eu penso que já vos mostrei nums favoritos. Eu depois deixei de usar, agora retomei. E ele é em mousse. Para quem não sabe, este bronzer é em mousse. Eu tenho usado, não só para fazer o contorno, mas tenho usado também como se fosse blush. Para quê? Como vocês sabem, este ano eu estou branquíssima. Como se fosse inverno, porque eu não fiz praia. E como eu não fiz praia, eu estou a achar, não sei porquê, não sei se isto nunca me tinha acontecido. Eu estou a achar tão estranho fazer o contorno e colocar blush, que decidi abolir um pouco o blush nestes últimos dias. E tenho usado o bronzer não só para fazer o contorno. Este bronzer é sem brilho, portanto pode ser feito o contorno com ele. Tenho feito não só o bronzer, como também tenho aplicado nas maçãs do rosto. Para quê? Para dar um aspecto assim mais queimadinha. E eu tenho até gostado do efeito, eu estou a utilizar agora, até tenho gostado do efeito. E eu tenho estado super apegada a este bronzer, portanto este é o meu primeiro produto. Segundo produto que eu tenho estado super apegada. Este creme da Colistar. Eu comprei na Douglas. Ele é um creme reafirmante. Ele tem 400ml, ele é bastante grande, ele é bastante espesso também. E para que é que eu quero este creme? Ele é reafirmante e eu tenho que começar a cuidar. Porque eu tenho 25 anos e o meu corpo está a modificar-se radicalmente. Ainda por cima eu deixei o ginásio, porque agora vivo bastante longe do ginásio. Deixei o ginásio e eu tenho que fazer alguma coisa urgentemente. Obviamente tenho que fazer desporto. Obviamente que já montei, como vocês puderam ver no Instagram, um mini cantinho cá em casa para fazer desporto. Mas eu tenho que fazer alguma coisa extra. E então decidi apostar neste creme da Colistar. Eu não vos falei do preço do bronzer da Chanel. Eu não me recordo muito bem. Mas em qualquer perfumeria vocês podem ter acesso a esse preço. Relativamente a este creme da Colistar, ele ronda os 50€. E eu comprei na Douglas. Não sei se já tinha referido aqui, mas comprei na Douglas. E estou a adorar. Estou super apegada. Ele é super hidratante, para além de fazer o efeito reafirmante. Que eu espero que faça, porque eu ainda não vi resultados. Porque também é muito recente. Mas ele é super hidratante e eu estou a gostar imenso. E não tem cheiro. Um produto que eu também tenho adorado. E que eu vou ser sincera. Quando eu esfermentei, eu detestei. Ele ardeu-me imenso. Mas imenso no rosto. A pele fica a repuxar quando nós temos este produto. Que ele tem que estar 10 minutos no nosso rosto. Mas pronto. Ele tinha que fazer algum efeito. Eu não notei logo a primeira. Mas da segunda utilização, a terceira utilização, eu já notei efeito. Eu vou-vos dizer qual o produto e vou-vos explicar como eu uso. Portanto, o produto que eu estou a falar é o Glam Glow. Um produto que tem sido assim tão falado, não é? Não comprei na Perfumes e Companhia. Comprei na Mars. Portanto, a Mars pertence à Perfumes e Companhia. E eu mandei a ver da Mars. O que é que eu acho deste produto? Eu acho que este produto é muito agressivo para quem tem pele sensível. Ele tem este aspecto. Parece argila. E parece que tem pedacinhos de planta. Eu não sei. Parece algas. Ok. Também não vi, assim, sou sincera. Nem vi os ingredientes. Sei que ele é muito, muito agressivo para quem tem pele sensível. Ponto número. E, no meu caso, não se justifica porque eu não tenho tantas imperfeições na minha pele. Não tenho imperfeições quase nem mais na testa, nem no queixo. As minhas maçãs de rosto também não têm grandes imperfeições. A não ser alguns poros aqui mais dilatados. Onde eu tenho bastantes imperfeições é no meu nariz. Concentra-se aquilo que eu nunca sei dizer em português, mas que em brasileiro eu sei que são os crevinhos. Ou seja, basicamente são aqueles pontinhos negros que nós temos no nariz. E, então, esta máscara também custa por volta dos 50 euros. E ela traz, deixem-me ver, e ela traz 50 ml. Portanto, para que é que eu a uso? Para esses pontinhos. Ou seja, primeiro, eu acho que é um desperdício pôr em todo o meu rosto. Até porque isto acaba bastante rápido mesmo. Em segundo lugar, eu acho extremamente agressivo para o meu rosto. Eu nunca faço esfoliação no meu rosto. Eu nunca faço máscaras de hidratação no meu rosto. Eu tenho um creme que eu penso que já vos falei dele. Se não falei, também não vou falar agora. Posso falar mais tarde quando fizer o vídeo de peles atópicas. De cuidados para peles atópicas e sensíveis. Mas, falando então agora só deste produto, eu costumo aplicar só na zona do nariz. Trago um pouco assim para os lados, assim a apanhar um pouco da maçã do rosto. Porque, como vos falei, tenho estes poros um pouquinho dilatados. Portanto, eu ponho porque ele também ajuda a fechar os poros. E realmente vejo uma diferença brutal. Eu não sei se vos acontece, a mim, quando eu estava mesmo já com o meu nariz com bastantes desses crevinhos, desses pontos negros, pequeninos, que eu não conseguia tirar com a banda nem com uma limpeza de pele, enfim. Eu notava muito que quando eu colocava base, ficavam os relevos e então com pó, que eu raramente uso porque a minha pele como é extremamente seca e eu gosto de pele glow, não gosto de pele matte. Eu notava que realmente eu começava a ficar com essas marquinhas e eu não suporto essas marcas. E este tem feito efeito, muito efeito. Eu tenho usado, assim, cerca de duas vezes pela semana. Nós aplicamos, deixamos ficar 10 minutos e quando retiramos o produto com água, nós massajamos para fazer o género de uma esfoliação. Gosto muito, mas já disse, eu gosto muito para o efeito que eu quero no meu nariz. Porque no meu rosto eu acho mesmo que é muito agressivo e só uma coisa que eu não suporto também é produtos agressivos e abrasivos. Mas tem sido, assim, um apego total a este produto e eu aconselho. Um produto de maquilhagem, portanto vamos para o quarto produto. Um produto que eu tenho adorado. Eu tenho, há cerca de dois meses, mas só esta última semana, é que eu já tinha experimentado, mas esta última semana que eu tenho estado a usar e tenho gostado imenso. É o meu batom da Calvin Klein. É destas coisas que eu não sei lidar com isto. Assim parece que está aqui mais. Espero que esteja a dar para ver. Estou a falar das luzes. Estou a desabafar sozinha. E é nesta cor. Ele é, assim, um rosa, mas com um fundo coral. Eu gosto imenso. Ele é matte. E eu gostava de vos dizer a cor, mas não sei. Mas pronto. É da Calvin Klein, da coleção matte. E eu penso que a única cor mais vibrante que eles têm é este rosa, meio coral, meio rosa. E tem sido um apego total também. Tenho gostado imenso. E vamos então para o quinto produto e último produto. Último produto. E posso-vos garantir que tem sido o meu apego total. É o meu perfume. Eu tenho este perfume. Eu uso muito perfume. Vamos começar por aí. Eu gosto de perfumes, assim, bem marcantes. E gosto de... Daquela pessoa que chega, cumprimenta e se sente-se bem o perfume. Não é preciso ir cheirar, assim, a camisolina e tal. E às vezes não é fácil porque eu gosto de certos aromas que não aguentam na minha pele. E todos nós sabemos o que é que é colocar perfume de manhã e passar de uma hora não sentir. As outras pessoas dizem que sentem, mas nós não sentimos. E então, primeiro, eu tenho o péssimo hábito de me estar constantemente a pulverizar de perfume. Eu digo que é péssimo porque para mim o perfume, um intuito é nós cheirmos de manhã, lavadinhos, a cheirar a perfume. E ao final do dia, irmos tomar novamente o nosso banho e pronto. Mas eu não aguento e eu pulverizo-me imenso e muitas vezes ando com eles nas carteiras e isso até faz mal o próprio perfume. Desabafos à parte, quero-vos falar do meu novo perfume da Hermès. Eu tenho há 15 dias, vocês podem ver que eu já usei bastante. Como eu vos disse, eu sou muito viciada em perfumes. Não tenho muitos, mas os que eu tenho eu adoro e eu uso imenso. Tem sido, assim, um meu querido. Ele tem um cheiro, eu não vos consigo descrever este cheiro. Basicamente ele é um cheiro forte, é intenso. E se eu vos disser que eu acho que ele é cítrico, eu acho que estou a pirar porque eu odeio cheiros cítricos. Mas eu acho que ele é intenso e tem alguma coisa cítrica. Não sei explicar. Mas, olha, aconselho a experimentarem. Eu comprei o meu na Mars também. Portanto, se há na Mars, há na Perfumes e companhia e podem ir até lá e eu adorei. Obrigada por estarem desse lado. Um beijinho enorme e subscrevam. Clique em gosto. Instagram, Facebook e conto convosco sempre. Obrigada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri